Eu tenho medo de daqui a uns dias eu não poder fazer mais unhas. Ah, é? Você sabe que vocês, é um recadinho para vocês, no caso para vocês especificamente, que está aí, você manicure, pedicure. Vocês que trabalham como a Giza trabalha, aqui em Sorocaba como a Juliana trabalha, que são manicures, são pedicures, eu já falei com vocês, eu não sei se com a Giza já comentei, mas com a Juliana já comentei, que a oportunidade de vocês é astronômica, para vocês virarem, não digo deixar de ser manicure ou pedicure, mas a própria GCL já falou agora, que ela está com receio de logo, logo não ter tempo de fazer a manicure, porque o cliente sente a diferença, é uma diferença no dia, é na hora, sabe? Na hora. Na hora. E a facilidade, porque você já vive com o pé na sua frente, você fazendo a unha. Exato. Então, para você, esse ambiente, não é um ambiente diferente para vocês, não é? Vocês que são manicures, vocês que são pedicures, trabalham também na área de estética, é um nicho de atendimento, de clientes, fantástico, fantástico.